Fih, olha o tamanho do braço do cara, velho! O cara já... Pausa, né? Vamos lá! Olha os canudos da veia do cara! Um dia eu quero ficar desse jeito, de rocha, velho! Isso aqui, ó, muito batata doce, Fih! Isso aqui é muita batata doce e frango, viu? Carboidrato complexo! Pra entrar, tem que entrar... Não, entrou meio pegando lá, mas na hora de sair o Claudio aqui, ó... Brasil! Não é a mãe de carro baixo não, senhor! Tipo e dó do carro do carro! Até hoje eu tô procurando um pedaço de palachó. A carreta teve que puxar o carro do carro que o cara agarrou. Era só atravessar, mas o cara só tem carro baixo tem só uns 10 anos, ele não sabe disso, entendeu? A exposição dele pra cachaça que pulou lá, entrado com tudo! E esse aqui era o dono do carro, tava morto no banco do carona lá, nem viu! O cara derrancou, foi para-choque, tu nem viu nada, não! Eu quero, tava morto no banco do carro, cara! Tá bom! Toma galera, conf llenou! Umots 3 meses que são poucas de salão? Cуп 3 meses que tem naprodução superando, em um Olho! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL